Eu namoro com um fruto sensacional Que seu amor começa a acreditar Fala não Eu então apelo e ela Fala não Eu me desespero e ela Fala não Aí entra meu filho Brincar do lado Isso me agita o coração Bebe, bebe Quando será o dia Bebe, bebe Vem que o não termina Bebe, bebe Bebe, bebe Tcharararararararararararararararararararararararar Eu namoro com um fruto sensacional Que seu amor começa a acreditar Fala não Eu então apelo e ela Fala não Eu me desespero e ela Fala não Aí entra meu filho Vem que o encapulado Isso me agita o coração Bebe, bebe Quando será o dia Bebe, bebe Ver que o não termina Bebe, bebe Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau